Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Hoje, dia de reis, o povo católico do interior sai às ruas para comemorar a tradicional folia de reis, ou, como muitos chamam, de reisada. Bom, é um festejo da época medieval, uma homenagem aos reis magos, uma homenagem muito bem feita, e mostra as raízes católicas que ainda, no caso, resistem à secularização do Brasil. A secularização do Brasil e de muitos locais do mundo. Você tem uma grande comemoração do dia de reis na Ibéria, em Portugal e na Espanha, na América Latina, em muitos locais católicos, se comemora o dia de reis. Inclusive, existe um episódio muito interessante do Chaves. Olha só a veia católica de Chesperito nos episódios do Chaves, aonde Chaves pede um dinheirinho para o dia de reis, para a festa de reis. É muito interessante isso daí. Lá no México também é muito comemorado a festa de reis, ou reisada. É interessante, nessa festa, que ela tem a sua instituição dentro da Idade Média. Sim, a festa de reis foi instituída na Idade Média. Juntamente, claro, também nós tivemos uma outra instituição de festa, a festa do Divino Espírito Santo, que tem origem de Portugal, que foi instituída pela Rainha Santa Isabel, de Portugal e Aragão. Enfim, também mais uma festa instituída na época medieval. E foi trazida aqui para o Brasil. O Brasil acolheu, por muito tempo, esses festejos, dentro, inclusive, de feriados de nível municipal. E muitas cidades que ainda guardam estas festas como um feriado, gente. Isso que é interessante. Muitas cidades do interior, eu falo, do interior do Nordeste, você tem muitas manifestações de festa, de folia de reis, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, no interior do Brasil inteiro. Se nós pegarmos aqui o interior, você verá que muitos locais ainda se comemoram a folia de reis. Porém, infelizmente, a secularização liberal, progressista, e a retirada do catolicismo, do cotidiano, das pessoas, fez com que as pessoas, no caso, se esquecessem da folia de reis. Se esquecessem, por exemplo, da festa do Divino Espírito Santo. Se esquecessem também da importância da festa junina, dos festejos juninos. Festa de Santo Antônio, de São Pedro, de São João. Se esquecessem disso daí. Achando que a festa junina, por exemplo, vou citar aqui esse exemplo claro, essa festa é apenas para as pessoas, no caso, fazerem dentro de locais de confraternização, apenas visando, claro, o interesse secular, sem nenhuma questão religiosa, sem nenhum complementimento de lembrança desses santos. Isso daí foi, no caso, foi a retirada, inclusive da questão espiritual, que a própria sociedade civil moderna instituiu através da modernidade, através da secularização liberal e progressista que nós temos dentro da sociedade. Essas instituições modernas, no caso, foram, no caso, se aproveitando dentro do calendário para retirar a importância espiritual, da importância católica que você tem dentro desses dias. Algumas datas são ignoradas totalmente, como hoje, folia de reis, que muitos locais ainda, antigamente, eram feriados. Festa do Divino Espírito Santo também, muitas cidades ainda aguardavam esse feriado. Você tem até música raiz falando da festa do divino. A música raiz que vale aqui nós lembrarmos, que retrata as raízes católicas do Brasil. Como o fado português retrata também as raízes católicas em Portugal, você tem a música raiz caipira no Brasil, que é primo do fado português, retratando as raízes católicas do Brasil. Vale aqui nós lembrarmos a questão da família, a questão de cultivo da terra, da propriedade, enfim. Isso daí tem tudo a ver, claro, com os festejos católicos, que vêm desta mesma instituição natural, das pessoas se reunirem dentro do centro de uma praça, ou até mesmo nas fazendas, como você tem muitos locais rurais, em distritos, em freguesias, aldeias, como se fala em Portugal, onde as pessoas, no caso, festejavam esses dias. Por quê? Porque é algo histórico, porque é algo medieval. Aqui no Brasil foi instituído, graças à catequização brasileira por Portugal. Vale aqui nós colocarmos? Catequização, apresentação da Santa Igreja Católica no Brasil, feita por missionários jesuítas, feita pela história do nosso país, como eu sempre relembro aqui. E essas festas são antigas, gente. São antigas. São instituídas dentro, inclusive, da própria simbologia popular, dentro do próprio calendário litúrgico também, dentro da instituição da família, da questão dos costumes tradicionais, vindos do catolicismo, que hoje foram dissolvidos através da secularização. E as pessoas hoje não sabem mais nada, não sabem nem o que é folia de reis, não sabem o que é a festa do Divino Espírito Santo, e já estão tentando apagar, no caso, os festejos juninos, instituindo a tal festa da colheita, como eu já falei aqui várias e várias vezes, que muitas seitas protex, estão querendo importar esse costume norte-americano da festa da colheita para colocar no mês de junho. Seria a festa junina. Santo Antônio, São Pedro, São João, Foram sendo retirados do cotidiano, inclusive de muitos locais, para se colocar a dita festa da colheita. Hoje, por exemplo, dentro de condomínios, escolas, dentro de grupos civis, da sociedade moderna, as pessoas não falam mais os santos católicos na época junina, falam apenas festa junina, ou falam a festa da colheita. Não se fala o nome dos santos. Por quê? Porque vai ofender quem não é católico. Você não pode falar isso porque tem pessoas que não são católicas. E para essas pessoas, você falar de Santo Antônio, São João, São Pedro, é ofensivo. Meu Deus do céu! Então vamos colocar festa da colheita. Folia de Reis é a mesma coisa. Para que vamos comemorar a Folia de Reis? Existe até hoje um revisionismo histórico bastante cretino e mentiroso falando que não existiram os reis magos, que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, que o presépio é uma montagem inventada pela Igreja Católica, que não significa nada aquilo lá. O presépio, no caso, serve para a evangelização, serve para a catequização das pessoas, serve para nós lembrarmos como o Salvador da humanidade veio ao mundo, para nós mostrarmos às crianças esse sinal de fé. É o sinal de catequização. Muitos papas possuem homilias falando do presépio. Então, para essas pessoas ignorantes, o presépio não tem sinônimo nenhum, igualzinho a Folia de Reis. É, para quê? Vamos homenagear algo que sequer existiu. Não importa se é da época medieval. Ah, a Idade Média! Ah, a Idade Média! A Idade das Trevas! Oh, falou Idade Média, eu tenho nervoso! Não sei o quê. Então, neste tipo de discurso, as pessoas, no caso, vão deixando as coisas para esquecimento. É muito triste vindo nós assistirmos, nós olharmos as relações naturais, as relações, inclusive, de compadril, das pessoas, no caso, sendo também secularizadas, a ponto das pessoas não avisarem umas às outras sobre a importância dessa festa, da Folia de Reis, a reizada, que até então era comemorada. Até então, muitos locais ainda comemoravam. No interior, ainda você tem risquícios dessa festa. Ainda muitos locais do Nordeste, inclusive, todo dia estava vendo uma reportagem, muitos locais de Minas Gerais, interior de São Paulo, interior do Paraná. Muitos locais do interior do Brasil, vou citar aqui, comemorando o dia dos Santos Reis. Muitos locais, inclusive, com feriado. Feriado instituído, feriado católico. Então, vale aqui nós lembrarmos o porquê a nossa sociedade, hoje, está tão secularizada, está perdendo a noção de tudo, porque falta doutrina. Falta a questão do norte para a sociedade, a doutrina católica. A retirada dos festejos católicos é apenas um bracinho do projeto anticatólico que tentam colocar. E eles, infelizmente, estão conseguindo retirar do cotidiano de muitos locais. Inclusive, as festas que antigamente eram constituídas, através do próprio calendário municipal, estão conseguindo até retirar esta festa do calendário de muitas cidades. É muito triste. Mas, enfim, nós estamos assistindo hoje até estátuas, no caso, imagens de santos católicos sendo retirados às praças, a vivência católica, o costume das pessoas, os costumes católicos, do povo, e tudo mais, sendo apagados. em nome, em nome, claro, do Estado moderno, do Estado politicamente correto, secularizado, liberal, progressista. E também, claro, dentro da própria questão do laicismo. se faz tudo. Hoje se pode ser tudo, menos ser católico. Então, hoje, claro, muitas dessas seitas proteques também estão em cima disso daí, porque eles utilizam também a desculpa, olha só que interessante, eles utilizam a desculpa do dito Estado laico, do laicismo, para retirar as datas católicas, para retirar os santos católicos que estão em praças, enfim, imagens de Nossa Senhora nas praças, vimos a tentativa de retirada de uma imagem de Nossa Senhora no Rio de Janeiro. Enfim, é muito triste, muito triste, gente, muito triste, vamos rezar, e essa data, que seria uma data, inclusive, de muita alegria, faz com que nós fiquemos um pouco tristes, porque as pessoas não sabem, às vezes, o que é a folia de reis, folia de reis, que está, como eu até falei, no seriado do Chaves, em muitos locais, ainda que se guarda as raízes católicas desse país, vamos rezar, porque esses lugares continuem guardando, e as pessoas continuem sabendo que é a folia de reis, continuem sabendo que é a festa do Divino Espírito Santo, continuem sabendo que são as festas juninas, as festas dos santos, os dias dos santos, muitos locais ainda são feriados, né, bom, deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você não faz parte, siga-me no Twitter, arrobaRibeiroCatólico, no Instagram, arrobaObservatórioCatólico. Um ótimo dia de reis aos amigos, é dia dos santos reis, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.